Olá, eu sou Nalili Teixeira, sou estudante do curso de Especialização em Filosofia, Conhecimento e Educação da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Este trabalho foi escrito como requisito de aprovação na disciplina Fundamentos do Pensamento Científico, professores Giovanna Monteiro e Rafael Ferreira. O título é Relações entre o Conhecimento Científico e o Conceito de Proposição em Aristóteles e Wittgenstein. A principal característica da ciência é a produção de conhecimento através de métodos que precisam ser sistematizados, ordenados e planejados. A metodologia científica é estruturada em metas, observações, experiências precisas e conclusão. Mas, para produzir conhecimento científico, não basta apenas seguir um método. Também é necessário comunicar os processos e a conclusão em que aquele conhecimento foi efetivado. Quando um pesquisador estuda um fenômeno que lhe chama a atenção ou lhe é necessário, ele aplica determinada metodologia para comprovar cientificamente sua teoria. Atingindo seu objetivo ou não, esse pesquisador é levado a uma conclusão. Para comunicar sua investigação, é necessário utilizar a linguagem, dizer como determinada conclusão foi alcançada. Faremos uma análise das investigações de Aristóteles e Wittgenstein sobre a linguagem, para entendermos como acontece a produção de conhecimento científico. Comunicamos os fatos que extraímos da realidade através de proposições. O primeiro filósofo a refletir sobre o termo proposição foi Aristóteles na obra da interpretação, onde o pensador analisou as relações entre pensamento e linguagem. Para o filósofo, a sentença é a fala dotada de significação, porém, nem toda sentença pode ser proposição. Santos destaca que, em Da Interpretação, Aristóteles define proposição como aquilo que se diz sobre as coisas reais, não hipotéticas. Primeiro percebemos a realidade, depois a dizemos. Ao que não é possível aplicar um método de investigação contendo experimentações exatas, não pode ser caracterizado como ciência. Sendo assim, todas as coisas que existem, sejam fatos pertencentes à natureza, ao biológico, ao social, etc., que podem ser observados e ou experimentados, podem ser expressos através da proposição. Aristóteles categorizou as proposições em universal ou particular, como também simples ou múltipla, afirmativa ou negativa. A universal remete à totalização das coisas. Já a particular diz respeito à unidade. A proposição simples indica um ou mais fatos singulares. Estas podem indicar afirmação ou negação. Já a proposição múltipla se caracteriza como um composto de proposições simples. A proposição é formada por sujeito, verbo e predicado. As palavras todo, nenhum, determinam universal. Algum determina particular. Sendo assim, não cabe ao sujeito da proposição determinar se universal ou particular. De acordo com Aristóteles, o sujeito não é universal, por ser referido a um todo, mas todo, aplicado ao sujeito. Confere a proposição inteira sua universalidade absoluta. Em Aristóteles, a proposição encerra a verdade ou falsidade. Isolada não faz ciência. Proposições articuladas formam-se logismos. Para Aristóteles, isso é demonstração de conhecimento científico. Isto é, através da proposição, é possível argumentar e fazer ciência. No livro Tratactos Lógico-Filosóficos, Wittgenstein afirmou que, assim como o mundo, a linguagem possui uma estrutura lógica. O argumento científico precisa estar em conformidade com uma estrutura lógica, verificável para fazer sentido. Para Wittgenstein, os nomes representam a coisa na realidade, já que a proposição é a combinação de nomes que representam fatos da realidade. É a configuração lógica dos objetos que constituem os fatos. Na linguagem, a articulação lógica dos nomes constitui a proposição. Existem objetos e a relação que esses objetos estão no mundo constituem os fatos. Nesse sentido, a proposição é válida quando fundamentada em fatos possíveis. Quando a ciência investiga um objeto ou um fato, ela utiliza proposições, articulações lógicas possíveis. Segundo Wittgenstein, a proposição é uma figuração da realidade. A proposição é um modelo da realidade, tal como pensamos que seja. As coisas só podem ser ditas pela linguagem, se estiverem no mundo. É o mundo que determina os limites da linguagem. A proposição, de acordo com o filósofo citado, só tem significado se os nomes também tiverem. Para isso, precisam representar elementos que existem, incluindo os não atuais, pois a proposição é a projeção de uma situação possível. É necessário enfatizar que entre os dois filósofos há distinção na concepção de proposição. Em Aristóteles, a lógica está na articulação das proposições compondo o silogismo, que para o filósofo nos permite argumentar melhor, conhecer as coisas, fazer ciência e encerrar verdade ou falsidade. Para Wittgenstein, a proposição está entre a articulação lógica do mundo e da linguagem, que por meio desta conseguimos pensar a realidade. Apesar das inúmeras diferenças conceituais, a ideia de proposição em Wittgenstein nos faz recordar o pensamento de Aristóteles, no que se refere à proposição ser a comunicação de algo real, que está relacionada com a percepção do mundo e a articulação entre o pensamento e a linguagem. Realizar uma investigação científica, indagar, experimentar e concluir, só acontece através da proposição. Desta maneira, podemos afirmar que, seja em Aristóteles ou em Wittgenstein, sem proposição não há conhecimento científico, pois para produzir conhecimento é preciso pensar a realidade.